Uma briga antiga entre vizinhos terminou com a morte de um dos envolvidos, dessa vez foi no Itapuã. Então coloca aí o Cleuton Barbosa na tela que ele vai trazer essa resposta. A equipe do DF Alerta está na sexta delegacia de polícia aqui no Paranoá para acompanhar o trabalho de investigação em relação ao crime de homicídio que aconteceu na fazendinha. O homem foi esfaqueado em pleno meio-dia. O autor veio aqui e se entregou. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. O crime aconteceu por volta do meio-dia na quadra 2, conjunto M da fazendinha, o Itapuã. Segundo as informações que foram repassadas pelo delegado plantonista, autor e vítima já tinham uma briga cerca de 30 dias. E essas discussões recorrentes fez com que o autor aguardasse o momento exato para executar o Edivaldo. Fato que aconteceu justamente em pleno meio-dia. Eles estavam na mesma rua quando o autor ouviu a voz da vítima. Isso desencadeou uma raiva nele. Ele pegou uma faca, foi para o meio da rua e esfaqueou o Edivaldo várias vezes. Logo depois ele fugiu. Foi para uma igreja, pegou alguns amigos e veio aqui para a delegacia. Segundo o que foi levantado, Edivaldo Santos da Conceição, de 45 anos, mais conhecido como Neguinho. Ele teria sido golpeado cerca de duas vezes. Nas costas e também no abdômen. Logo depois, o autor Antônio Marcos Fernandes de Souza saiu do local e deixou inclusive a faca lá. Ele foi para um outro ponto com os amigos. Lá ele foi para casa, recebeu uns conselhos e veio se entregar aqui na delegacia, onde está sendo autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Ele disse que houve uma briga há um mês. Há 15 dias, mais uma briga. E todos por causa de trairagem, algo relacionado à mulher. O autor foi trazido à sexta DP. O delegado plantonista não autorizou que fosse divulgada nem a imagem, nem que nós tivéssemos acesso a ele. Mas o mais importante é que o indivíduo que perdeu a cabeça acabou sendo preso minutos depois de cometer um crime. Ele mesmo, com as próprias pernas, veio andando à delegacia. Def alerta. A verdade na lata. A verdade na lata. A verdade naante. A verdade na lata. A Technical Miniatra. AGoodens. A похожa. Bola.